Em setembro do ano passado, o governo do estado do Rio de Janeiro sancionou a lei que permite apresentações culturais em estações de metrô, barcas e trens. Um mês depois, o senador Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual, moveu a ação de inconstitucionalidade, alegando que a lei estabelecia novas obrigações para as concessionárias responsáveis pelo serviço. Agora, o Tribunal de Justiça do Rio acatou a ação e declarou inconstitucional a manifestação artística em transportes coletivos. Música, rap, poesia. Uma pausa na rotina do dia a dia através da arte nos transportes coletivos do Rio. Bom para quem assiste e bom para os artistas. Juliana e Glaucia são da Orquestra de Rua e receberam com surpresa a notícia de que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou inconstitucional fazer arte nos transportes públicos. É uma barbaridade, mas a gente está numa época que as barbaridades estão virando comuns e as pessoas levam isso como se fosse só mais uma coisa. Não foi só mais uma coisa, é de uma certa forma o sonho de milhares de pessoas sendo destruídos, porque se a gente tira a nossa renda dali e agora a gente não vai poder mais tirar, da onde a gente vai arrumar recurso para continuar na faculdade? Isso acontece com outros amigos nossos que estão fazendo faculdade e que também tiram a renda do metrô. A decisão do Tribunal de Justiça considera que o dispositivo fere direitos e garantias dos passageiros. É uma lela, porque muita gente gosta. Se uma pessoa ficar incomodada, é só levantar a mão, nós respeitamos, a gente sai do vagão e vai para outro. Precisamos saber se um pouco de poesia incomoda ou atrapalha o silêncio das viagens de alguns dos senhores. Não é que a gente incomoda, a gente sabe que o seu vagão é só levantar o seu braço, que eu vou para trás. Na Assembleia Legislativa do Rio, já há reação contra essa decisão. É lamentável, porque é preciso fortalecer a arte pública, é preciso fortalecer as manifestações culturais. Muitos passageiros gostam, se sentem contemplados por esse entretenimento enquanto estão fazendo o seu deslocamento. E quando houvesse uma situação que alguns passageiros não quisessem, bastava que a regulamentação do Poder Executivo disciplinasse essas situações. A Assembleia Legislativa deve recorrer através de sua procuradoria para manter o texto da nossa lei e instar o Poder Executivo a regulamentá-lo naquilo que couber. Ed Boy do Pandeiro, que vive da arte nas ruas e nos transportes públicos, deixa o seu recado. Como é que nós vamos levar a cultura se a gente está sendo barrado? Se não tem cultura, não tem sabedoria. Então o sistema quer o povo burro, sem cultura, para quê? Para fazer o que quer. Do repente ao violino, a música traz emoção aos vagões do metrô. As pessoas interagem com a gente. Já aconteceu algumas vezes de pessoas se emocionarem, aí tocando puru na cabeça ou pixinguinha, que as pessoas lembram dessa terra natal, né? E daí elas se emocionam bastante e eu fico muito feliz com isso. Nós ficamos felizes. Em tempos difíceis, a música também é um instrumento de resistência. O que a gente faz é afirmar também as nossas raízes. Quando a gente pega o instrumento erudito, que é uma coisa do colonizador, que é uma coisa da Europa, e a gente vai lá e a gente toca funk. A gente está se afirmando também de passar que, cara, você está aí lutando, você trabalha 12 horas por dia, porque é isso que a maioria das pessoas trabalham, ganham salário mínimo, sofrem o dia a dia. Mas a gente está aqui para te dar um pouquinho de alegria e dizer que você pode continuar e que a gente vai continuar lutando para que isso ocorra. E se por enquanto está proibido tocar nos vagões do metrô, do lado de fora a música é livre. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!